Tentei pular um pouco mais alto que você Não me leve a mal Tentei pular um pouco mais forte que você Não me care não Tentei pular no peito da porrada, na orelha é batucada Tentei mulherada, toda alucinada, juta na parada Tentei mulherada, no peito da porrada, na orelha é batucada Tentei mulherada, toda alucinada, juta na parada Sei ficar de parada, eu não sei Não sei ficar de parada, eu não sei Não sei ficar de parada, eu não sei 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 Tentei pular um pouco mais alto que você Não me leve a mal Tentei pular um pouco mais forte que você Não sei Não sei Não sei Ficar de parada, eu não sei Ficar de parada, eu não sei Legenda por Sônia Ruberti